E aí, pequeno, você sabia que olhar para o céu já despertou e desperta até hoje? Muita curiosidade. Então o tchau, Luiz Pequeno, de hoje está falando justamente sobre isso. Bom, estamos aqui diante de um telescópio, instrumento que é utilizado para observar esses astros, como estrelas e planetas em alguns países do nosso sistema solar. Mas observar o céu sempre despertou a curiosidade desde as civilizações bem antigas, como os babilônicos e os egípcios. Inclusive, essa observação do céu fazia parte do cotidiano dessas civilizações, como os seus calendários, como é até hoje, e também os seus ciclos de colheita e de plantio. Então hoje nós temos esses aparelhos que são sofisticados e que conseguem fazer a observação bem detalhada, mas nem sempre foi assim. A observação a olho nu, que essas civilizações faziam, mesmo não tendo esses aparelhos, eles conseguiram observar que existem na esfera celeste, que existem estrelas que têm um movimento regular e aquelas que têm movimentos irregulares. Então eu já consegui ali definir o que é estrela e o que é planeta. Então no nosso sistema você vai ficar aí com imagens de algumas estrelas, imagens reais de algumas estrelas, de alguns planetas do nosso sistema. Então para essa e outras curiosidades, continue aí acompanhando a nossa plataforma, a plataforma Gonçalves Dias. E tchau, Lui Pequeno!